Certamente você de casa já deve ter visto na TV essa informação que sempre aparece quando algo será exibido. Isso se chama classificação indicativa, um alerta para que os pais de jovens menores de 18 anos devem ter antes de autorizar o acompanhamento do material audiovisual. Isso também se encaixa em jogos eletrônicos, vídeos, aplicativos e jogos de interpretação. A Juliana, que é mãe do pequeno João Álvaro, sabe o quanto esse acompanhamento é importante. Ela nos conta que o João é apaixonado por telas e adora assistir desenhos. Além de ser bastante curioso, algo comum para uma criança de 4 anos. Por essa razão, o cuidado com o que ele está buscando nas redes e assistindo na TV é vigiado quase que 24 horas por dia. Eu trabalho junto com ele, porque eu fico em casa e fico olhando o que ele está olhando. Então, sempre procuro nessa faixa etária de 4, 5 anos, que é a idade dele. Ele assiste TV por assinatura, assiste na internet também e tem acesso ao celular. Alguns jogos eu começo a bloquear, tirar, coloco alguns aplicativos dentro do celular dele para estar controlando. Limpo o histórico também de navegação das coisas que ele acessa quando ele está acessando o computador. E procuro também buscar na TV por assinatura programas que sejam na classificação dele. Essa neuropsicopedagoga explica que acompanhar o que os filhos podem ou não assistir é fundamental para o desenvolvimento educacional e comportamental deles. Os pais devem dar toda a orientação, todo o suporte e se utilizar dos indicativos como forma de até mesmo educar as crianças do que ali é saudável para a idade dela e até que ponto aquilo ela vai precisar de um pouco mais de maturidade para compreender e que num determinado momento vai ser possível dela ter acesso àqueles conteúdos com todo o suporte familiar. Quando há toda essa preparação, a gente consegue perceber que a criança vai ter todo o seu desenvolvimento dentro dos marcos esperados. Então a maturidade dela vai ter uma sequência, não vai haver uma ruptura de algo que é uma antecipação de algo que viria futuramente e passaria por algumas etapas. Com essa atenção se preserva o desenvolvimento correto da maturidade dos pequenos. Por isso o João sabe o que pode e gosta de assistir. Patrulha canina e pátio, curtir robôs. Diante disso, pais e especialistas orientam manter a fiscalização daquilo que pode ou não pode ser visto pelo seu filho. Então pais, tenham cuidado com o que os seus filhos estão assistindo, mas ao mesmo tempo façam esse direcionamento de forma com que eles entendam o motivo de não ter essa classificação para a idade dele naquele momento e explicar que no futuro ele vai atingir aquela faixa etária, ele vai ter acesso àquele tipo de conteúdo e que ele possa sempre contar com você para esclarecer tudo aquilo que ele consegue assistir e acessar nas mídias, redes sociais. Eu acredito que dá, pelo menos ao final do dia, mesmo os pais muito ocupados, trabalhando, mesmo ao final do dia você está de olho, porque às vezes o desenho parece ser inofensivo, mas não é. Obrigado.